Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto de ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Vou ouvir tua voz, tive que chegar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Vou ouvir tua voz, tive que chegar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ou ouvir tua voz, tive que chegar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ou ouvir tua voz, tive que chegar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Vou enfrentar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu irei até o fim, mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim, meus pés vão tocar seu chão Vou construir um edifício no meio do seu deserto